Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que ainda é possível optar pela separação judicial ao invés do divórcio. O entendimento foi firmado pelos ministros da quarta turma com base na emenda constitucional 66, que deixou de condicionar o divórcio à prévia separação judicial. Agora o casal pode se divorciar diretamente ou apenas se separar. Um casal entrou na Justiça para validar as condições acertadas em uma ação de separação, como partilha de bens, pagamento de pensão e alteração de sobrenome. Mas a primeira e segunda instâncias entenderam que a emenda 66 aboliu a separação judicial e por isso concederam um prazo de 10 dias para o casal fazer um pedido de divórcio. Mas aqui no STJ, a relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, reformou a sentença. Para a ministra, a única alteração ocorrida com a emenda 66 foi que agora os casais não precisam mais realizar a separação de corpos e posteriormente a separação judicial antes do divórcio. A ministra Isabel Galotti ressaltou ainda que o Estado não pode intervir na liberdade de escolha dos cônjuges, que queiram formalizar a separação para resguardar os direitos patrimoniais, mas que queiram preservar também a possibilidade de um futuro entendimento entre o casal.